Olá, meus amores! Eu sou a Priscila Prieto e hoje estou aqui para mostrar mais um trabalho incrível da Prieto Móveis. Se você gostou do tema desse vídeo, eu vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, estar dando um like e ativar o sino de notificações. Ajuda aí também, já deixa nos comentários o que você está achando do vídeo, compartilha para os seus amigos que ajuda demais. E agora vamos para o que interessa. Meus amores, estou aqui com a Noelen, mostrando, na verdade, esse apartamento que está incrível. Tem muitas coisas legais. Fala um pouquinho para a gente, Noelen, você está há quanto tempo já nesse apartamento? Estou morando um mês, no dia 5 eu completou um mês, que eu me mudei, né? Mas de forma, ficamos em torno de três meses para conseguir realizar tudo isso. Que legal, que legal! E como é que está a sensação de tudo novinho e tal? Ah, é muito bom, né? Nossa, é uma delícia. A gente entra assim em casa e aquele cheirinho de novo. É uma realização, né? De um sonho que foi planejado há muitos anos, assim, por um longo tempo. Porque nós compramos aqui o apartamento na planta em 2017, né? E assim, aí desde então a gente vem construindo esse sonho, né? Inclusive com a Pietro, né? Tem mais de um ano que a gente comprou e a gente ficamos até meio assim, né? Nossa, vamos comprar antes de pegar a chave, né? Os móveis planejados, tudo. E por fim, acabamos que... compramos e falamos, vamos esperar agora, aguardar para pegar a chave e realizar esse sonho. E você comentou no início que você foi planejando comprar lá os itens antes, né? Sim, a gente comprou tudo com antecedência, assim, com mais de um ano de antecedência. Inclusive fechamos mesmo com vocês lá na Pietro Móveis com mais de um ano de antecedência antes de pegar a chave, da data da chave. Que até falei com minha esposa e ficou meio assim, nossa, mas comprar tanto tempo, assim, antes, né? Mas a gente sentiu tanta garantia com a Pietro, assim, a Lu que nos atendeu, foi maravilhosa. E ela falou, não, pode ficar tranquilo, a gente entrega certinho. Assim que vocês pegarem a chave, entrem em contato comigo, a gente faz o projeto de vocês e entrega no prazo certinho. E foi tudo no decorrente do jeito que planejou e deu certo. Que legal, que legal. Meus amores, quem fez esse projeto foi a projetista Luciene. É que eu gosto sempre de falar o projetista, nem todos eu faço. Na verdade, ultimamente eu não tô fazendo mais do que fez com a Luciene. Ela fica na unidade do Veloso. Essa cozinha foi feita na mercenaria. Como vocês já conhecem, a Prieto Móveis só trabalha com espessura de 18 milímetros. Tanto o tamponamento, o interno e as portas. E o fundo da gaveta, nós trabalhamos somente com fundo de 9 milímetros. Aí, todos os nossos puxadores, nós colocamos esse acabamento final. Todas as dobradiças com amortecedor. Isso já é característica da Prieto Móveis. E o bem legal é que essa cozinha tá toda tamponada. Mas aqui tem muita coisa legal que mais me chamou atenção. Foi essa cuba esculpida. Isso, a cuba esculpida. Que eu falei, nossa, é coisa diferente. Já que o nosso apartamento tá todo moderno, vamos colocar coisas modernas. Aí, escolhemos essa cuba esculpida, a pastilha pra combinar. Tudo a gente foi projetando assim, de um jeito que tudo combinasse. É tanto que no início do projeto, quando a gente fez com a Lu, a portinha ia ser o preto, o espelho preto. E depois, no último, no final do segundo tempo, eu falei, Lu, não, quero mudar o projeto. Vamos colocar um espelho fumê, né, pra ficar, combinar mais com as pastilhas. Que eu já tinha comprado as pastilhas, tá. A pastilha você já tinha comprado antes? Antes, comprei. Aí, comprei a torneira também, bem antes. Em quase um ano de antecedência também. Então, aí, depois que eu filmo, como o projeto dava pra ser alterado, né, um pouquinho antes de mandar fazer. Então, aí eu fiz uns ajustes. Ah, então, inicialmente, quando você fechou na Prieto, você tinha idealizado um projeto, depois você fez a alteração. Isso, a gente alterou algumas coisas. Alterei estilo de porta, gaveta. Aqui, então, era quatro gavetinhas pequenas. Pedi pra Lu, que eu queria uma gaveta maior, mais funda. Uma gaveta única, né, que cabe bastante coisas. Que legal. É. E aí, a gente fez essas alterações. Mas as gavetas são ótimas, elas são bem compridas, bem fundas. É, a profundidade, a sua profundidade, ela tá maior, né? Ela tá com 65 de profundidade. Tá, muito bom. Você vê o gavetão e o que chamou de visão para essa cuba esculpida, porque tá muito diferente. Na cozinha, eu nunca vi. E até, no interno, nós tivemos que fazer uma adaptação, né? É, teve que cortar. Porque a cuba foi maior. A cuba foi muito grande, né? Além do esperado. E aí, a gente teve que, o rapaz que veio aqui, cortou, fez a adaptação, mas ficou ótimo. Que legal. Aí, pode aproveitar as gavetas, não tem nada nas gavetas. Ficou ótimo. Que legal. Uma coisa que me chamou a atenção também foi esse depuradorzinho, que é o sonho de todo mundo, né? Ah, sim. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa bem, bem chique. Aí, ele é engutido, né? Por dentro do armário. Inclusive, aqui, ó, a gente abre, ele já liga automático, né? E a gente desliga no automático. E eles fizeram essa adaptação, colocaram mais uma prateleira pra mim, porque, como eu não tenho um lugar da exaustão, né? Pra jogar o ar pra fora, inclusive, eu tenho que, toda vez que eu utilizá-lo, pelo menos abrir uma porta pra sair esse vento, né? Sair essa... Conforme ele expira, ele tem que soltar o ar, né? Então, tem que deixar pelo menos uma portinha aberta quando ele tá ligado, pra que o ar saia pra fora. Então, obrigatoriamente... Então, obrigatoriamente, no uso, tem que deixar a porta aberta. Tem. Eles indicam que sim, né? Já que não tem o tubo de exaustão, não tem a saída de ar, então tem que deixar a porta aberta pra esse ar sair. Senão, o ar sujo vai ficar circulando lá dentro do armário. Mas é ótimo, assim, não tem o que reclamar. Ele não suja o armário aqui, é muito difícil, fica limpinho, ó. Que legal! É ótimo, é muito prático e fica mais bonitinho, né? Eu acho, assim, do meu gosto, eu acho que esse daí era o que eu queria mesmo. Que legal! E a sua cozinha tá um ambiente todo frio, tá clean, bem iluminado, tá lindo? É, a gente queria uma iluminação bem clara, eu gosto de cozinha bem clara. Então, assim, dei umas misturadas de cores, né? Apesar de tá mais no prato, assim, no preto e no branco. Mas aí coloquei um rosa em gold pra dar uma corzinha. Mas, é, eu gosto desses tons, assim, gosto muito de brilho. Você percebeu. Então, é assim, do jeitinho. Não, tá ultra moderno, tá lindo. E uma coisa legal também, o pessoal sempre pergunta, quer fazer a cozinha estendida? Porém, você colocou essa porta? É geralmente lavanderia, apartamento. Sim. Tem que aproveitar o espaço, a bagunça e tal. Aqui não, fala bagunça, porque é roupa pendurada quando chega a visita. Aqui, se esbalde, lixeira. Exatamente, aqui. Como tá com a porta, o legal que veda bastante. Aqui nós fizemos o balcão também, branco, TX tamponado. A pedra do tanque, ficou bem legal. E aqui você colocou a lavadora, ficou muito legal. Quando você coloca a roupa, não fica visível quando chega uma visita, né? Fica bem escondidinho. Fica bem legal. E eu coloquei o insufilme branco, né? Que tem aquele jateado, mas ainda dá pra ver dentro. Aí eu preferi o branco, que realmente esconde tudo. Não, aqui vedou muito bem, ficou muito legal. E claro, tá dando amplitude pro ambiente. Meus amores, tem esse detalhe também. Como ela usou tons claros, o branco dá amplitude no apartamento. Se for tons escuros, diminui o ambiente. Isso é legal também. Seu apartamento é de 40... 48 metros. 48 metros quadrados. Como você usou tons claros, parece que ele é maior. É, dá essa impressão. Eu prefiro, que nem no início lá, a gente ficou mal indeciso. Ai, que tom escolhendo. Ai, eu prefiro o branco, que o branco a gente não erra, né? E como eu queria já colocar mais móveis escuros na sala, fica tão juntinho. Então, eu falei, vamos abusar do branco na cozinha. E na sala a gente dá uma quebrada com preto, cinza, marrom, enfim. Você usou tons que não arranjou com tempo, né? É, com certeza. É, isso que eu fiquei com medo. Já pensou, eu escolho uma cor mais escura e depois eu fico enjoada. Falar, ai, não aguento mais olhar aqui. Você comentou no início também que essa mureta vinha aqui, né? Vinha na cozinha. Isso, correto. Aí era aqui a entrada da cozinha, né? E a mureta era aqui neste canto. E aí, pra ter esse cantinho da mesa, né? E a gente queria muito fazer um canto alemão. Nós trouxemos pra cá essa mureta e colocamos ela aqui. E aí, assim, né? Ficou melhor, ficou uma entrada boa, uma passagem bacana também. Ficou muito legal. E você colocou essa mesa com esse canto? Isso. Deu um espaço legal, bacana. De repente dá pra usar até cinco lugares, né? Aqui cabe seis. De seis pessoas sentadas. E se eu colocar mais um banquinho aqui, cabe sete. Que legal, bacana. Porque toda vez que chega a família, né? A gente puxa um pouco pra cá também, pra abrir mais o espaço pra todo mundo sentar. É uma gaveta interna aqui, ó. Ela é bem comprida. Nossa. É onde guarda a bagunça, mas ela é super extensa. E são duas gavetas, uma em cada ponta do estopado. Que legal. Meus amores, só lembrando que esse não é um trabalho da Prieto Móveis. Mas ficou tão incrível, eu falei, não, tem que mostrar. E esse lustre, foi dessa ou outra? Foi. E mim e do meu esposo. A gente até então não tinha decidido que seria um lustre assim, né? A gente queria de um outro jeito, mas tanto procurar e... Nossa. Quando nós entramos na loja, vimos esse, falar esse daí mesmo. Que legal. Porque, assim, a gente até ficou com medo de dar, assim, pesar muito. Porque a mesa já é preta, o rack é preto, né? E a gente falou, nossa, um lustre preto. Eu mesmo nunca vi, nenhuma casa. Mas aí a gente quis dar, assim, um tchan, né? Chamar atenção. Porque eu acho que quando todo mundo entrar na casa, falar, uau, nossa, é o lustre preto. Ele tá aqui todo lindo. É, dá um pouco de atenção, né? Por ele ser preto assim. Mas como você usou o tom frio na cozinha, não pesou? Se você tivesse usado outro tom, poderia ter pesado, mas ficou lindo. Sim, nas paredes também, né? Só que aí a gente pensou, ó, o teto branco, bastante iluminação, acho que não vai pesar tanto. E a vantagem, como você colocou a iluminação fria, não pesou? Se você tivesse colocado a iluminação quente, de repente, vai estar lindo. Assim, a gente decidiu colocar aqui tudo em iluminação branco frio mesmo. A gente não queria nada quente, porque... É, dá um ar de um ambiente mais escuro, né? Um pouquinho mais quente, assim, mais suave. Mas eu ainda prefiro o branco frio. E essa parede, gente, assim que eu bati o olho, é 3D, gesso? É, é uma placa de gesso em 3D, né? Que aí eles vieram, a gente pedia só pra eles colocarem, mas aí eu mesmo que fiz o acabamento e eu mesmo que pintei. Fiz a parte do acabamento, é. Sério? E exigia esse gesso mesmo. Tem aquelas de PVC, né? Mas aí eu queria... O meu sonho era ter essas de gesso. Não, que bonita. Aí a gente colocou, compramos a pateleira também, né? Colocamos, colocamos um espelho lá em cima também, tudo pra ficar combinando, assim. Que legal. E eu vi as decorações aqui do Japão, né? O haki também, né? Isso. É, meu esposo é descendente de japonês, né? E a gente gosta muito do estrocéreo do Japão, na época que morou lá. Então, agora a nossa casa merece uma decoração legal. Uma decoração oriental. É. Que legal. E a iluminação, os esportes? Foi você que também planejou os pontos de luz? Sim. Aí eu e meu esposo, a gente ficou assim, ai, quero assim, desse jeitinho, mais juntinho. Então, aí, como foi meu pai, né? Que fez tudo aqui pra nós, assim, mas a gente definiu tudo do jeito que ia ser, né? Aqui no meio, a gente queria colocar um simples mesmo, um paflon, né? Pra não carregar tanto, porque já tem o lustre. E os esportes a gente escolheu, assim, desse jeitinho aqui mesmo pra ficar legal. Que legal, ficou demais, ficou incrível, lindo, lindo. E esse tom, esse tom na parede, qual tom você usou? É o cinza asteroide. A gente, ele tem tanto na souvenir como na coral, mas a gente comprou da coral mesmo. Que legal. Nossa, que incrível. Eu suspeito a falar, né, meus amores? Eu amo cinza. Se eu pudesse aqui, seria tudo cinza, mas pra dar uma quebrada, né? Falei, já no baixo das paredes, vamos colocar um tom mais creme, um bege, né? Um sofá marrom, escuro, e aí... Não, tá incrível. Tudo foi combinando. Não, o seu piso também, esse brilho tá bem legal. Você colocou ele... Porcelanato. Porcelanato? Ele é o que? Ele é 80 por 80? Não, esse é um... Ele é 70 por 70, esse porcelanato, né? Aí a gente colocou tudo no apartamento inteiro. Só na cozinha, que também é o mesmo porcelanato, só muda o tom. Mas é o mesmo, é igualzinho, assim, só muda mesmo. A tonalidade, que a gente quer dar uma diferenciada pra dividir os cômodos, né? Um tom mais cinza, com preto, um arranjado diferente. Ficou lindo, 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 parabéns. E agora vamos para o quarto de casal. Meus amores, agora no quarto de casal. Aqui nós fizemos ele modulado, né? Isso, é modulado, né? Aí fizemos o fechamento, mas ficou perfeito, sobre a medida, assim, tudo, o acabamento impecável. Eu amei. Não, e essa cor ficou incrível, off-white nas portas, né? Off-white e, inclusive, tem até um detalhe também, que de última hora a gente acabou entrando em contato com a nossa, com a Lu, né? A nossa projetista. Ela, assim, fez um super atendimento, porque até então eu tinha pedido as fotos pra ela e falei, Lu, como que vai ser meu guarda-roupa, né? Que até então eu tinha montado na loja, né? Aí eu falei assim, eu queria saber como é que são os tons, né? E ela me mandou a foto e eu não me recordo o nome agora, qual que era o anterior, mas aí ela falou assim, olha, não é esse e tal. Eu falei, nossa, Lu, vai ficar muito escuro, eu não quero esse não. Aí ela me mandou a foto desse, aí eu me apaixonei e falei, ah, é esse mesmo que eu quero. Lu, por gentileza, altera pra mim o projeto. Então, assim, muitas coisas, como a gente comprou com muita antecedência, mais de um ano antes da gente pegar as chaves, então, assim, muitas coisas a gente foi alterando com o tempo, né? Mas, nossa, a Lu, assim, a loja em si e tudo, todo mundo, é um atendimento espetacular, porque aquele atendimento que você manda, assim, ignora a gente, eles dão super atenção mesmo, falando, não, a gente altera do jeito que você quiser, então foi perfeito. Ai, obrigada. Enfim, realizamos aqui o sonho desse modulado, mas ficou lindo, eu tô apaixonada. Eu amo o meu quarto. Obrigada. É um dos comos, assim, que eu mais gosto. E aqui você colocou uma cama queen, né? É uma cama queen, encaixou super perfeito, assim, ficou certinho, né? Eu tava super preocupada que eu queria uma cabeceira, mas depois que eu nem sabia que tinha, assim, depois, né? É tanto detalhe que a gente acaba se perdendo. E aí, depois, a Lu falou, não, tem a parte da madeira atrás, né? Aí, por fim, nem precisei colocar a cabeceira, porque ficou perfeito. Ótimo. Então, aqui você colocou esse canto reto. Isso, o canto reto, aí eu coloquei minhas coisas, né? Vai o cabeceira até o final, aproveitando literalmente. Nossa, ele é ótimo, tem um monte de blusa de frio atrás, cabe muita coisa. Que legal. E aqui, como você colocou esses dois espelhos, deu amplitude legal no quarto, né? Nossa, ficou ótimo. Que legal. Aqui você colocou as prateleiras. Ficou muito legal. Nessa lateral, você também colocou o cabeceiro com três gavetas. Aqui é do seu esposo. Isso, do meu esposo. Mas, assim, cabe muita coisa. Nossa, eu fiquei surpreendida com o tamanho do maleiro, então nem se fala. É, que legal. O seu quarto não é tão pequeno. Não. Ele não é tão pequeno por apartamento. Mas, assim, com esse maleiro, aproveitou bastante o aéreo, né? Que legal. Nossa, cabe muita coisa. Você pode ver que tem três edredomos aí, cobertor e tudo. Cabe muita coisa. Ficou bem alto. Que legal. Mas, não suspeita falar, eu amei. Ah, e agora tem o seu banheiro também que tá incrível. Ah, o banheiro dela tá ao máximo. Vocês vão ver esse detalhe aqui demais. Meus amores, olha só esse banheiro. Esse balcão foi um trabalho realizado pela Prieto Móveis. Branco TX também, totalmente tamponado. Aqui foi colocado duas portas. A porta com amortecedor também. E uma gaveta embaixo. Olha que demais. A gaveta, geralmente o banheiro, por conta da cuba e sifão, não cabe uma gaveta lateral. Nós colocamos uma gaveta embaixo, aproveitando. E aqui, essa cuba tá incrível, né? Essa cuba você colocou a cuba esculpida e essa torneira. Essa torneira tá incrível. Bom, esse acabamento, e aqui você estendeu a pedra, né? Que legal. Você trocou a privada, né? Isso, a privada nós colocamos um pouco maior do que veio na construtora, né? E a gente queria uma mais moderninha também. Que legal. Então, uma coisa que me chamou a atenção, eu nunca vi num apartamento convencional essa ducha. Que legal. A ducha no teto foi ideia do meu marido, né? Que legal. Nós vimos num vídeo e ele falou, nossa, eu quero uma ducha no teto. Que legal. Então, começou o projeto, assim, que foi um pouquinho diferente do que eu imaginei como seria, mas deu certo. Não, ficou top. Você teve que fazer, quebrar, porque é bem na lateral. Isso. Tem um ponto na lateral, mas nós tivemos que fazer uma adaptação. Subindo com uma extensão de cana mais pra cima, né? Até o teto, nós tivemos que refazer o teto. Quebramos o teto de gesso que tinha e subimos a extensão de cana mais pra cima, puxamos o braço e descemos o braço para o chuveiro, né? Pra fixar o chuveiro. E é isso. E refazemos de novo, novamente, o teto de gesso. Não, ficou top demais. Que legal. Ficou muito top. Não, eu falei, fiz questão, falei, tem que mostrar esse banheiro. Ah, e agora vamos para o depoimento final. Meus amores, estou aqui com a Nu. Nu, o que você achou? Como foi a Prieto Móveis? Como foi a experiência com a gente? Olha, foi uma experiência, assim, que eu só tenho a agradecer a tudo mesmo. Desde o inicial, assim, do atendimento, né? Da venda, pós-venda. Excelente, assim. Não tenho do que reclamar mesmo. Só agradecer a todos vocês da equipe da Prieto Móveis. E, assim, a nossa história começou há mais de um ano, né? Assim, a gente fechamos os móveis, acho que foi no início do ano passado. Bem antes da gente pegar a chave, né? Que, inclusive, a chave saiu em maio desse ano. E nós fechamos. Eu andei pesquisando, né? No início, como sempre, todo mundo faz. Pesquisa as lojas, dá uma olhada na avaliação. E eu vi que todo mundo só ia elogiar. Falei, não, eu preciso ir nessa loja conhecer. Não é possível, né? E aí eu falei pro meu esposo, vamos lá conhecer. Eu tô, assim, sentindo que vai ser lá. Eu não sei. Era uma coisa, assim, diferente. Eu falei, não, vamos lá, vamos lá. E ele falou, tá. Na minha folga, no final de semana, nós vamos lá conhecer. E até então, a gente ia só pra conhecer mesmo, né? E ver como é que funcionava. Porque até então, a gente não tinha ido nem em outra loja antes. Nunca tinha. É a primeira vez que eu faço projeto de móveis planejados, assim, né? Pra casa. E aí nós fomos. E aí a projetista Lu, que nos atenderam, que foi maravilhosa, assim. Nossa, excepcional o atendimento dela. E ela nos tratou super bem, com muita, assim, comodidade e tal. E ela foi falando, né? A gente foi vendo tudo, os projetos do quarto. Que até então, né? A gente só queria fazer o quarto e a cozinha, que pra nós era o principal, né? E aí ela foi falando tudo. Eu falei, ah, amei, é aqui mesmo que eu quero. E aí, por fim, a gente acabou fechando. Nossa, eu fiquei feliz da vida. E ela passou super segurança, porque o nosso medo maior é, assim, né? Ah, vamos fechar com tanto tempo, assim, antes de pegar a chave do apartamento, né? Então a gente fica com um pouco de receio. Mas ela nos garantiu, né? Assim, a segurança, né? A gente falou, não, pode ficar tranquilo. Assim, vocês pegarem a chave, vocês entram em contato. A gente vai lá fazer a medição e vamos entregar tudo dentro do prazo. E foi o que aconteceu, gente. Na verdade, foi até antes do prazo que eles empregaram pra nós os projetos, né? Tanto da cozinha, como os do guarda-roupa, o quarto, né? E foi tudo perfeito, assim. Gente, nossa. Eu falei, graças a Deus que existe essa loja. Existem pessoas competentes, né? Que dão valor ao cliente, porque é isso que é mais importante. Tem tanta gente reclamando de lugares que demoram com prazo e a gente quer mudar, né? Quando a gente pega a chave, não vem a hora de mudar. E graças a Deus o sonho foi realizado. Foi realizado, deu tudo certo. Ficou ótimo. Tô muito feliz. Graças a Deus que existe a Petro Móveis. E que você recomenda a gente? Muito, 100% recomendo o Petro Móveis, porque tanto assim dos montadores, o pessoal que veio aqui fazer a montagem. Nossa, pessoal educado, simpático, muito assim, gentil, muito cuidadoso. Você pode ver que tudo que foi feito, já tem um mês que eu tô morando aqui, mas assim, tá impecável. O acabamento, tudo, tudo. Fiquei assim, realizada. É um sonho, né? É muito bom. Eu sei que a gente tá na parte do depoimento, só um detalhe que eu acabei esquecendo, o acabamento tá até o teto. Por que a cozinha é de mercenaria? Só valorizando agora e reforçando. Inclusive, tem um outro detalhe que eu queria falar, que quando nós compramos aqui, vem uma coluna maior, né? Que eu falei, eu fiquei super preocupada, assim, eu falei, Lu, como é que eu vou fazer, né? Porque o armário vai ficar embaixo dessa coluna, então eu iria perder um espaço de armário. Mas aí, por fim, acabei que, descobri que dava pra tirar essa coluna e puxei o gesso inteiro no teto, reto, né? Assim, não teve nenhum desnível. E aí, super aproveitei, assim, o teto. Foi mesmo um aproveitamento muito grande de armário, né? Foi, ficou ótimo, perfeito. Nossa, um sonho realizado. E então ficou a cozinha dos sonhos? A cozinha dos sonhos, o quarto dos sonhos, tudo dos sonhos, graças a Deus. E graças a Pito Móveis. Então, meus amores, faça com uma nuvem para Prieto Móveis. Vai lá no nosso Facebook, curte a gente. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente. E vai no meu perfil pessoal também, Pri Prieto. Estamos fazendo pré-orçamentos online via WhatsApp, sem compromisso nenhum, pra você faça com uma nuvem. Nós estamos fazendo pré-orçamentos com até um ano de antecedência da entrega da chave. Em caminho, sua planta, suas medidas. Estamos fazendo pré-orçamentos sem compromisso nenhum, tá bom? Então, vai, curte aí, comenta, compartilha com seus amigos. A sua cunhada também fechou com a gente? Sim, a minha cunhada fechou também. Inclusive, ela foi no mesmo dia que nós, só que como demora um pouquinho pro projeto, né? E ela queria fechar com a Lu também, então, ela voltou no dia seguinte, fechou o orçamento, fechou os móveis dela, também tá feliz da vida. Já mudou, já tem uns dois meses que ela tá morando aqui. E ficou maravilhosa a cozinha dela, os dormitórios, ficou tudo perfeito também. Ela tá muito realizada com o trabalho da Petra Móveis. Não, e logo, logo, também vamos passar a pedir pra ela ir. Já falei pra ela também. É isso aí. Então, meus amores, faça com elas. Espero por você e até a próxima. Tchau, tchau.